Sejam bem-vindos a um Moinô Cozinha Especial de Páscoa. Hoje eu vou ensinar pra você como fazer um ovo de Páscoa sem ter forma, sem ter nada. Quem vai me ajudar é a coelhinha... Paulinha Milheira! Quem pediu a Paulinha foi muitos pedidos aqui do Cuca. Foi um dos pedidos do meu amigo. Do Cuca, do vizinho dela. A primeira etapa é a gente fazer a forminha, porque eu não tinha forminha. Vamos fazer com uma garrafa pet. A primeira etapa é a gente cortar o bico fora. Crianças, pede ajuda pra mamãe aí pra você fazer. Aí, foi. E aí, a gente vai cortar tipo aqui, ó, na metade. É bom que vai ficar com sabor de guaraná. Não deve ser bom mesmo essa mistura. Nem apresentei direito, a Paulinha é comediante, faz... Eu sou da Amadafokas. Amadafokas. Amadafokas, a gente tá voltando com tudo aí. Tem o canal dela também, que tem umas viagens muito loucas. Deu paula na web. Olha que nem sua iniciativa interna pra você ser tão criativa assim no YouTube. E nunca deixar os seus... Drogas! Drogas! Aí, ó, a gente vai fazer duas forminhas. Com uma aqui, ó, cortar no meio. Você é jeitosa, Paulinha? Você quer você fazer isso? Eu acho que eu sou melhor que você, mas eu não sou, não. Será que tá proporcional? Acho que não, hein. Não, para de falar mal no meu programa de mim. Então, agora você vai cortar um, eu vou cortar o outro. Não, não vou cortar não, que eu não sei fazer isso. A gente tem que fazer umas tiras aqui, ó, corta assim, ó. Ó, corta tiras aqui. Quantas tiras? Sei lá. Por quê? Porque com as tiras, a gente vai fazer o outro lado. A unha não tá muito bem feita pra fazer foto. Eu não vou saber fazer isso de jeito nenhum. Mas eu também não sei. Ah! Vai ser branco. Viu? Tá lindo. E pra fazer o ovo... Você pode fazer biquíni também. E pra fazer o ovo, você vai precisar de chocolates. Pra derreter, tem dois jeitos. A gente pode fazer no forno ou no micro-ondas. Qual que você prefere? Micro-ondas. Já queimei chocolate no micro-ondas assim. Eu fui cinco minutos. Não, é 30 segundos, gente. 30 segundos. Com um tijolo preto, assim, duro. Agora a gente pica ele. Micro-ondas é rapidinho, gente. É 30 segundos. Pelo amor de Deus, não deixa mais do que isso. Você não vai poder comer nem o osso queimado. Claro que pode. Mas dá câncer. Dá? Dá, eu vi no jornal. Não na hora instantânea, né? Mas já pulo. A Aulinha também é cultura. Eu trabalhei na TV Cultura. Talvez que eu aprendi lá. Ah, é o sonho da minha mãe que eu trabalhei na TV Cultura. O sonho do meu pai também, mas já... Ela sem ficar fazendo esses programas vagabundo. Nossa, porque... Seus pais começam críticos, né? Nossa... Me chamaram pra fazer um programa também em baixaria. Mas meu filho não me chamaram. Então, mais Big Brother, né? Qual? Eu vou falar. Vou criar polêmica. Não, só pra saber se eu pegava ou não. Ah, não sei. Tem cara. É? Vamos. Beijo. Daí ela me largou. Tem chocolate. Vou colocar 30 segundos no microondas. Ai, meu Deus. Não para. Vai, vai, vai. Ai, tá quente. Que lindo. Mas mexe com sensualidade, né, Paulinha? Eu não sei mexer com sensualidade. Eu sei mexer com as nádegas. Olha quem já veio interessado. Que cheirinho. Mas e o chocolate branco? Então, agora eu vou derreter no outro o chocolate branco também. 30 segundos. Ai, caraca. Tá quente pra cacete. Já tá bonitinho. Tudo derretido, bonitinho. Mas vamos colocar, então, primeiro esse aqui nesse aqui. Tá bonito, hein? Tá bonito. Vou já deixar no congelador. Você vai colocar no congelador. Enquanto a gente espera, a gente... Dança! Enquanto a gente espera o ovo ficar pronto, eu vou provar a cerveja da Blondina aqui. A cerveja artesanal. O pessoal me mandou. Obrigado. Gente... Hum, que delícia. Meia frutada, né? Nossa, é. Essa é a Juicy Ipa. Bem gostosa. Pode mandar em casa também, que eu agradeço. E agora, a hora da verdade. Vamos ver se o nosso ovo está pronto ou não. O que você acha? Eu acho que tá prontíssimo. Vamos lá? Se vai ser sucesso, aí já é o chocolate branco. Tá prontíssimo. Mas agora, como que vai fazer pra tirar... Ai, eu fiz mal isso aqui. Isso aqui tá muito mal feito. Olha isso. Vamos ver como é que a gente tira o ovo pra... Você pesquisou, né? Você tá filmando eu fazer isso? Você quer me filmar? Eu prefiro, porque eu não vou conseguir fazer isso de jeito nenhum. Vou tentar um pouquinho, mas... Não vai dar certo. O ovo industrializado, ele demora mais pra derreter. O ovo caseiro derrete mais rápido. Então... Eu acho que ferrou. Meu Deus do céu, não vai dar. Enfim, ficou maravilhoso. A gente vai comer o ovo agora, que tá uma delícia. Vamos lá. É, ficou ótimo. Deu certinho. Que maravilhoso. Ficou... Certo. Ai, eu consegui! Aê! Ah, que lindo! Então, vamos ver. Vamos ver. A hora mais importante, a hora de provar e dar a nossa nota. Tá uma delícia. O ovo de páscoa mais doce que eu já comi na minha vida. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Pedir o seu like aí, o seu comentário. Se você achou que o nosso ovo ficou bom, deixa o seu like. Se você acha que ficou ruim, deixa o seu like. E me segue no Instagram, arroba paulavilhena. Umas fotos sensacionais. Tchau, gente!